Olá, eu sou Patrícia Bucci. Eu sou o Tenente Coronel Marcos Antônio Janck, comandante do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. E o papo sério dessa edição vai falar sobre a comemoração dos 38 anos da Corporação de Foz do Iguaçu e também um pouco sobre como é o funcionamento do Corpo de Bombeiros.